Um vídeo informativo para você aqui no seu canal Clube Rádio News Galera, é o seguinte, olha essa notícia que eu deixei lá na capa Que eu vou deixar também aqui estampado rapidamente para você Aqui em tela, que está dizendo em vários sites Vários sites tem essa informação de que a JBS quer comprar o Bradesco Será que isso é fake news? Bom galera, que é o seguinte, eu escolhi um desse site Para poder então ler o que está escrito ali, a matéria E aí tem lá a informação do Bradesco sobre este assunto E aí o seguinte, será que realmente é fake news? Ou será que é apenas especulação? Bom, será que isso é bom para nós que somos clientes do Bradesco? Bom galera, é o seguinte, realmente está aqui Tem a informação que está dizendo aqui que a JBS quer comprar o Bradesco Tem uma nota do Bradesco sobre este assunto E lembrando o seguinte, a JBS é a mesma dona da Freeboy E a JBS é controlada pela JIF E a JIF tem dois bancos Dois bancos Então vamos ler o que está dizendo aqui E aí eu vou falar para você quais são os dois bancos que a JIF tem Vamos dar uma lida? Vou convidar você para ler junto comigo Só vou pedir para você que não é inscrito no canal Se possível, se inscreva no canal Clica no sininho para receber um novo vídeo E também deixa o seu like se você gostar desse conteúdo Seu comentário E bora falar sobre este assunto Vamos ler comigo? Vamos JBS quer comprar Bradesco E herdeiras são favoráveis à transação Diz blog Banco desmente Bom, nós vamos saber qual é este blog aqui embaixo A possível adesão das herdeiras de Amador Aguiar A proposta de aquisição pelo grupo JBS Foi vista como um trunfo essencial para que o negócio prospere Bom, vamos aqui Aqui está aqui, olha Fontes próximas às empresas informam que A JBS estaria interessada em adquirir o controle acionário do Bradesco A informação foi inicialmente divulgada no blog Nem amigo, nem inimigo Esse é o blog que foi informado Essa atuação aqui E desde então tem reverberado intensamente nos círculos financeiros Especialmente na Faria Lima Importante polo do mercado financeiro brasileiro Olha só Eu estou nesse site aqui Space Money Eu escolhi esse aqui para ler Mas vamos lá Descemos aqui Porque aqui tem as informações Vamos lá Com a possível aquisição do Bradesco O grupo busca não apenas expandir sua área de atuação para o setor financeiro Mas também fortalecer sua estrutura de capital E diversificar suas fontes de receita Bom, olha só Lembre-se Com a possível aquisição do Bradesco O grupo busca não apenas expandir sua área de atuação para o setor financeiro Mas também fortalecer sua estrutura de capital Agora vamos lá O que dizem o Bradesco e a JBS Bom, aqui a JBS tem a informação aqui Vamos falar primeiro do Bradesco Procurada pela Space Money A assessoria de imprensa do Bradesco Declarou Desconhecemos a procedência dessa informação E acrescentou O Bradesco informa que se trata de fake news E não merece comentário Bom, vamos lá A JBS ainda não retornou a publicação com comentário Matéria atualizada às 10h24 do dia 22 de 10 de 2024 Com a resposta do Bradesco Bom, o Bradesco já deu É sobre o rumor Então o Bradesco já deu a resposta daqui Menos a JBS Isso foi aqui, ó A matéria foi atualizada Às 10h24 do dia 22 Isso nesse caso Hoje, dia 22 do 10 de 2024 Então galera É o seguinte É fake news? Tá dizendo ali que é A declaração do Bradesco Diz que é fake news, ok? Bom, eles falaram que é fake news No entanto, a JBS não retornou Bom, aí vocês viram lá Que a JBS Tá querendo expandir para o setor financeiro Só que a JBS Ela pertence à JIF Que é a controladora E a JIF já tem dois bancos Que ela controla 100% Ela controla os bancos Que é o banco original E o banco PicPay Que é uma carteira digital Então, é o seguinte O PicPay é banco Recebeu autorização para ser banco Quando ele pegou os ativos De pessoas físicas do original E aí, então, ele recebeu Essa autorização para ser banco Então, já não é mais Uma fintech Uma simples carteira Ou simples contas de pagamento E passou a ser banco Com a autorização do banco central Então, o PicPay é um banco mesmo E aí, ele tem todos os ativos Do ativo pessoa física Original E os ativos que já eram Do próprio PicPay Então, ele é carteira digital Mas banco mesmo De verdade Não somente Uma instituição de pagamento Então, nesse caso A JIF já tem duas instituições financeiras A original Que ela é dona 100% E o PicPay Que parece que ela é dona 86% do PicPay Parece Eu não tenho muita certeza não Mas quando eles Adquiriram o PicPay Que o PicPay é uma empresa Capixaba Nasceu em Vitória Do Espírito Santo E aí, a JIF comprou Foram para São Paulo Mas comprou apenas 86% Naquela ocasião Então, ela é a maior acionista Do PicPay Então, ela controla também O banco PicPay E aí, o seguinte Ali a informação dizendo Que a JBS Ia espantir Para o setor financeiro Então, tá aí galera Eu espero que seja Fake News Ou não Porque saiu em vários sites Mas se for Fake News Fake News Alguém tem que pagar Se for realmente Fake News Agora, se for Apenas especulação Porque quando é Uma especulação Pode ser verdade E aí Para poder então Subir ações Enfim Mas Será que é bom Para nós Que somos cliente Do Bradesco Eu falo nós Porque eu sou cliente Do Bradesco Há muito tempo Será que é bom? Bom Isso aí fica Segundo o seu comentário Se você quiser Deixe o seu comentário Muito obrigado Por ter ficado Até o final do vídeo Vamos aguardar Se é Fake News Se é uma especulação Ou se vai concretizar Valeu e boa sorte Valeu e boa sorte